Fala galera, eu sou hoje começando aqui mais um... Esse aqui eu não sei se eu vou classificar como o SW New, esse aqui eu vou classificar como um cast, porque não é um SW New, esse aqui é um... é um sussurro e Carvalho comenta, né Carvalho? Nós vamos comentar aqui sobre um joguinho, um joguinho assim, fraquinho né? Aqui é um joguinho mais ou menos, nós vamos comentar aqui hoje sobre The Division 2. Vamos falar sobre o Division, porque eu e o Carvalho estava conversando, batendo um papo, e ele estava conversando sobre o Division e tal, e está vindo muita atualização, Carvalho que acompanha mais a comunidade, vê muitas pessoas reclamando disso, aquilo, e ele nervou sei lá o que, e falou sei lá o que, e eu não jogo o Division como deve ser jogado, pelo que eu entendi. Mas, então, vamos falar sobre isso. Fala aí Carvalho. Ah, fala galera. Nesse bate-papo que a gente teve, eu estava falando com o Luciano, que o The Division 1, o The Division 2 agora, vai entrar no último episódio do ano 1, que é o episódio 3, de volta a Nova York, onde a gente vai ter uma missão especial em Nova York, acredito eu que seja a caçada ao Aaron Kinner, que é o grande vilão do jogo, desde o primeiro. Para ver se ele fecha a história. Para ver se fecha a história dele. E vai se iniciar o ano 2. A ideia da Ubisoft é que o Division 2 tenha pelo menos 3 anos, então a gente já vai começar a ter o vislumbre do segundo ano no The Division. E, assim, eu jogo o The Division desde o lançamento do primeiro. O dia do lançamento do primeiro, eu já estava com ele no meu console jogando. O 2 foi a mesma coisa. Graças a Deus, valeu, tio Ubisoft, que eu também... Além de tudo, nós jogamos todas as betas. a gente participou todas as betas. No caso do 1, eu participava do servidor de teste. E, assim, eu via o que ia acontecer antes. Cara, ao contrário do que muita gente falava, que o jogo enjoava, eu falei, olha, eu discordava. Eu gostava muito de fazer... Mesmo sendo refeita as missões, no 1, eu já gostava muito de refazer aquelas missões. Gostava muito de jogar cooperativo. Mas sabe por que, Cavalho, que a gente não... Que a gente não tinha essa visão do povo. Porque nós, como nós jogamos desde o começo, nós jogamos as betas, nós jogamos tudo, nós vimos o jogo evoluir. Coisa que o povo... Quem jogou assim, quem não passou por isso, não viu. Nós vimos o jogo evoluir, o jogo vi com problema de conexão, e quedas, e gameplays, e nós vimos o jogo evoluir. Cara, eu falo pra você o seguinte, o Division 1, ele foi um jogo, problemático. Porque ele ficou desbalanceado muito tempo. Sim, concordo. Você tinha setes de equipamentos que eram completamente overpower, e você montava aquele set, fazia receita de bolo que algum youtuber botou na internet, e ponto final, você ia pro PVP dele, e não morria. Sim. No final da vida do 1, ele finalmente encontrou o ponto de equilíbrio. então você começou a ter variedade de jogo, variedade de set, você encontrava gente usando determinado set em um lugar, outro, você às vezes estranhava, por exemplo, set de atirador no 1, quase ninguém usava. Por quê? Cara, não era útil. E no final da vida do 1, no final da vida do 1, que muita gente ainda joga, porque não gostou da forma como o 2 foi feito pra PVP, os servidores do 1 tão cheios, se você... Tão cheios, a galera tá jogando. Divisão 1, se você entrar lá... ele vai sair do Game Pass agora, né? Sim. O 1 vai sair do Game Pass porque já há o boato que o 2 vai entrar. É, eu fiquei sabendo disso também. Então, assim, eu acho que é uma tentativa da Ubisoft de encher os servidores do 2. O Division 2, a história eu achei fantástica, muito bem amarrada. a jogabilidade foi show de bola, o game realmente ele veio mais equilibrado que o 1. Só que no 1, onde você tinha uma única área PVP gigantesca com servidores abarrotados, no 2 você tem 3 áreas menores e com limite. Cada servidor só cabiam 12 jogadores. Eita! É, é assim até hoje. Então a galera reclama. Então, às vezes você tinha grupos, que a gente falava, vamos montar grupo. Aí jogava a galera no grupo da live, né? Sim. E dois grupos de 4, 8 jogadores, às vezes até 12 jogadores. Normalmente quando você entrava dessa forma no 1, cara, o teu grupo mandava na zona cega. Pegava o que queria, matava todos os chefões, fazia todos os pontos de checagem e foda-se. No 2 a coisa ficou mais equilibrada. Então a galera reclamou. Até hoje, a Ubisoft está mancando isso. A Ubisoft está bancando isso. que me espanta é que você vê o jogo ficou mais equilibrado e tal. Mas é um jogo que as reclamações dele estão do limite do Division 1 para cima. Eu me estou reclamando e reclamando. Agora, o que eu vou dizer, eu não entendo essas reclamações porque, como eu falei no começo, eu não jogo o Division como ele tem que ser jogado. Geralmente, o Division é o quê? A pessoa vai lá, monta o set e faz isso e joga como um, sei lá, um MMO. Eu não tenho. É como RPG. Eu não, eu faço o seguinte, peguei uma arma, ela é forte, estou usando. Peguei um colete, é forte, estou usando. Por exemplo, o Carvalho sabe, minha arma principal, qual é a Carvalho? Não é metalhadora. É o quê? É um sniper. E outra, e não, sniper sem mira de aproximação. É uma sniper sem mira de precisão. É um sniper sem mira de precisão. É assim, muita gente joga para se divertir. Por exemplo, eu, eu como jogo desde o 1, eu já tenho uma certa malícia para montar o set, então eu gosto de fazer o craft, sair pelo mapa fazendo craft. Antigamente, você tinha que rodar o mapa todo para encontrar bons sets. Hoje em dia, depois da última atualização, você agora, por exemplo, eu preciso de uma peça de um set em específico. é só você botar o direcional para cima e olhar no mapa onde está dropando aquele set. Aí tu vai, pô, beleza, eu vou craftar aqui. Então, eu vou craftar esse set aqui. Ah, eu preciso de um set verde, eu preciso terminar de montar meu set verde. Beleza, bota no mapa onde está o set verde. Ah, está em uma determinada missão. Você repete aquela missão quantas vezes você quiser. Sim, então, esse é o ponto. ficou mais simples. Então, esse é o ponto que a gente pode montar. Beleza. Se ele ficou mais simples esse ponto para ajudar os jogadores, se o gameplay dele está ótimo, como nós jogamos várias vezes, se o gráfico dele está maravilhoso, a cidade, o AI dos envios está boa, por que que nós temos tanta reclamação em cima do Division 2? Eu não sinto porque eu não jogo como um RPG, eu jogo como um choque. O PVP. Você acha que todas as reclamações se resumem ao PVP? Boa, digamos assim, 90% das reclamações são o PVP. A questão de desbalanceamento. Você tinha sets, dependendo de como você montava, cara, o bicho ficava imortal. Então, e assim, armas, por exemplo, tem uma arma em específico que é chamada Portadora da Águia. É um rifle de assalto e ele só cai na raid. Isso eu achei sensacional. O Division 1 já tinha as raids. Eram missões mais difíceis. Entendeu? Você não conseguia fazer sozinho, tinha que fazer em grupo. Tá? E eram super divertidas. No Division 2, até agora, nós temos uma raid. Essa raid cabe oito jogadores. Luciano, é grande pra caralho. É difícil. É pra caralho. É tempo mais difícil. Cara, o pessoal agora tá fazendo rápido. Eu tô te falando em 40 minutos, 50 minutos, mas o tempo médio de uma raid é uma hora, uma hora e meia. Ô, louco! Com um jogo com um grupo experiente. Um grupo novato, você pode botar duas até mais. Caramba! Entendeu? Então assim, é uma raid difícil, só que ela tem benefícios, tem peças que só caem nela. Tem peças de sets que só caem nela. Coletes, mochilas de alguns sets que só caem dentro da raid. Essa arma portadora d'água só cai dentro da raid. É portadora d'água. E ela, assim, é um rifle muito forte. Os bônus deles são muito bons. É um rifle? É um rifle de assalto, né? Um rifle de assalto. Se eu não me engano, é um P-416. Eu não uso o mitralhador, eu uso o rifle. Aquele que faz pá, 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 que não tá tiros assim. É o que eu uso. Não é rifle de precisão, é rifle normal, né? É, rifle normal. E a minha sniper que eu gosto de usar, eu uso ela, mas eu não uso com mira de precisão. Eu uso com uma arma normal. Eu jogo desde 1. Desde 2 de 1. É o meu estilo de jogar esse. É com uma sniper como se fosse uma arma comum. O que eu acho engraçado é que a galera tá tão bitolada com esse lance do PVP que, assim, fizeram um abaixo-assinado pra Ubisoft não nerfar essa arma. Pra você ter ideia. Como é que ela é roubada? Ela é roubada, ela é roubada. A zona cega, ela é roubada. A arma com o set bem montado ela é absurda. Ela dá um dano muito grande. Então, você começou... Eles nerfaram a sniper exótica, né? Que é a Nemesis. Pô, eu lembro que pra fazer a Nemesis eu tinha que pegar as partes dela durante as missões. Depois, refazer essas missões pra tentar pegar o diagrama dela pra poder montá-la. Hoje essa porra cai... Hoje essa porra cai no mundo. Eu falei, ah, vai se fugir. Mas você acha que foi uma boa... Você acha que foi bom ter nerfado essa arma? A Nemesis, eu acho. A Nemesis tava muito roubada. Ela também. Ela com tiro acumulado era headshot. Deixa eu te perguntar. O que que é? O que que é uma arma roubada? Era o que? Era uma arma simplesmente bastava um tiro, Luciano. Bastava um tiro. Um. Se a Nemesis... Se você tava uma distância boa com o seu set voltado pra dano de precisão e você pegasse no peito ou na cabeça era... Hitkill. Pum! Caiu. Não tinha o que pensar. A Nemesis, ela tem a vantagem que você só joga com mira com ela, né? Então quando você tá armado com ela você só vê pela mira. Mas quando ela pegava ela fazia estrago. Nossa, eu vi... Eu na época... Antes da Nemesis ser nerfada eu tenho um set de sniper com ela. Cara, eu batia dois milhões e meio num tiro. Pô, louco. Eu até roubava um chefe. Se eu pegasse na cabeça era um plum, acabou. Hoje não. Ela foi nerfada. Diminuiram o dano dela. Os programadores começaram a equilibrar os sets. Eu acho que a grande reclamação da galera é que justamente você não tem um set que... 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 que seja roubado. Tá tudo nivelado. Exato. A coisa ficou meio nivelada então a galera começou a reclamar porra, mas eu tinha um set assim que era bom. Não, agora você tem que remontar. E a nova atualização depois do episódio 3 que vai entrar ao meu ver ela remodela o jogo completamente. Ela vai remodelar a forma como você crafta, a forma como você muda atributo em build, a forma como você monta build, a forma como você... Por exemplo, eu gosto muito de build de aparelho e agora vai ter níveis de aparelho. O aparelho agora você não vai ter potência e habilidade. Você vai ter níveis de aparelho. Nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E você vai alcançando isso conforme vai estar na build e você vai ter que ficar fazendo combinação de sets. Então eu falei caralho, assim, interessante por exemplo, pra mim que sou um cara que já joga esse tipo de jogo há muito tempo eu achei, porra, legal. Mas vai levar mais tempo pra montar. Eu vou ter que remontar set. De repente os set de aparelho que eu tenho hoje não vão funcionar daqui pra frente. Então, sabe o que eu acho maneiro? O que eu acho maneiro de vision é isso. Sabe a mesma coisa? O que eu acho maneiro que a pessoa não percebe. O que eu acho maneiro é o seguinte, você vê. Vocês veem como é que o Carvalho joga. O Carvalho joga assim e tal. Eu jogo totalmente diferente. eu jogo como shooter. Eu jogo, eu peguei a arma, gostei, eu vou usar ela. Eu vou melhorar ela e só vou trocar por uma que seja ela melhorada. Entendeu? Então, detalhe, aí quando eu junto o Carvalho com o estilo dele, eu com o meu estilo, o outro cara com o estilo, o jogo funciona da mesma maneira. Sim. O jogo continua e isso que eu acho maneiro do division. O division, você tem, cada um tem o seu estilo de jogo e não é assim, não, o jogo te obriga a jogar naquele estilo. Não, o division vai ser assim, o estilo é seu, faz o seu estilo. Você junta uma galera, cada um com um estilo diferente, isso é muito maneiro. Eu com o Carvalho jogamos várias missões, já fizemos várias coisas, por isso que eu falo que eu não entendo as reclamações. E eu vejo que eu não entendo reclamações, por quê? Porque eu não jogo PVP, eu não jogo, como aparentemente um RPG, entendeu? Para mim, eu jogo para meter bala e acabou. Mas o Carvalho, o Carvalho tem até uma comunidade que você participa, né Carvalho, que explica mais sobre isso, sobre o division. No YouTube, no YouTube, a gente tem o The Division Game Funk, na minha opinião, um dos mais completos. O cara traz sempre novidade, ele tem uma playlist de vídeos que ensina você a montar build, ele te dá dicas. Então é interessante. Não é que você precise fazer igual, uma coisa que eu acho escrota de todo mundo é o seguinte, o YouTuber fala você é obrigado a fazer igual a ele. Não. Cara, pega o que ele está te ensinando e adapta para o seu estilo. Como o Luciano falou, o Division, hoje, o Division 2, você não precisa jogar o PVP para completar o jogo. Se você quiser, você vai jogar só o PVE. Foda-se, você vai se divertir, não vou para a zona cega. Porque o que cai na zona cega cai fora. Isso é interessante. O que eu acho maneiro do Division, sabe o que, Cavalier, é que você não se adapta ao Division, o Division se adapta a você. Mais ou menos. Ao seu estilo de jogo. Mais ou menos. Mas a pegada é nessa linha. eu digo mais ou menos por quê? Porque, vamos supor, eu, no meu estilo de jogo, eu já terminei. Não, se você jogasse, você não vai terminar. Mentira. Eu terminei o Division jogando do meu jeito. Tem jogos, se você não for para uma certa linha, você não termina. Então, o que eu gosto do Division é isso, é que ele não obriga, ele não me obriga a jogar na maneira que eu não queira jogar. É assim, o Division, a galera reclamava muito, né, Luciano? Porque o 1, quando foi mostrado na E3, nossa, o jogo era do caralho. Aí, quando ele saiu, a galera reclamou que ele veio meio capado. Eu discordo. O jogo é bonito de qualquer jeito. É, deixa eu fazer um adendo aqui. Isso vocês estão ouvindo do fundo, são exatamente, são exatamente uma empurrada da manhã e olha a animação do Nicolas. Do tipo caralho. Aí o pessoal manda assim, pô, carvalho, tá sumido, não entra pra jogar. Falei, ok, é um motivo. É um motivo no fundo, é um motivo que não entra pra jogar, porque não dá tempo. Mas assim, gente, o Division, ele foi um game que me pegou porque ele tem uma história muito foda, o 1 já tinha uma história muito foda, o 2 tá dando continuidade a essa história, já está rolando boatos que o ano 2 é possível que o Division saia dos Estados Unidos, o game vai se passar em outros países, já há boatos, não é nada confirmado, mas eu vou achar legal que o que vai acontecer, de repente, ah, os Estados Unidos conseguiu se restabelecer e agora a Division vai pra fora, vai tentar ajudar. Mas sabe o que eu tô meio preocupado? Vamos supor, nós comprimos a versão mais top do Division. Eu comprei porque do nada apresentando promoção maravilhosa aqui. Pegando a promoção maravilhosa aqui. Outra coisa, o Division 2 baixou de preço muito rápido. Eu lembro que a versão completa era R$ 399,00 e eu comprei no pré-lançamento. Hoje, a versão completa você compra, tava comprando por R$ 89,00. Eu paguei R$ 60,00 e pouco. Mas lembrando, vai ter o ano 2, o ano 2 não tá incluso, tá? Quem quer o ano 2 vai ter que comprar. É igual vai ser com a Rebo 6. Vai ser igual a Rebo 6. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. A gente investiu, comprou de Liga 8, tal, tal, compramos o pasta de temporada ninguém, mas é pasta de uma temporada. Ah, pô. Se você quer a outra, então resumindo. É, prepara o bolso aí. Não, mas assim, eu até gosto desse formato que a Ubisoft dá pros jogos. Não vou mentir você, não. A longevidade fica maior. É, exato. Você pega, eu paguei, por exemplo, eu paguei R$ 399 no jogo. Um exemplo, né? Ah, mas ele, porra, ele me deu um ano de diversão. O conteúdo, ok. Vem o ano 2. Ah, vai te cobrar mais R$ 79,90. Tá bom, eu pago. Mas eu vou ter mais um ano de diversão com aquele jogo. Qual o problema? Eu acho legal esse lance de temporada da Ubisoft. Eu não acho ruim, não. eu acho bom. Entendeu? E Deus fica assim, ah, vai sair agora o Division 3. Aí daqui a dois anos o Division 4. Cara, para. O 2, tá legal. Complementa ele. Porra, você vê quantos anos tem o Rebo 6? Não, não tem Rebo 6. Faz igual o que você tá fazendo com o GTA V. Caralho, GTA V tem constante evolução. Seis anos e ele já recebeu mais de 25. Tem constante evolução. 25 upgrades, Luciano. 25 mega atualizações com missões novas para o online. A RAG chegou agora. A nova, né? A do cassino. Sim. Eu fiquei bolado. Eu joguei o GTA um tempão. Quando eu fui, quando eu voltei para jogar, eu tomei um susto. Eu falei, caramba. O game mudou, né? Tanta coisa que eu não fiz ainda. Tanta novidade aqui. Porra. Eu entendo que eu tomei o mesmo susto. Quando eu voltei, eu fui para a loja de armas. Eu sempre falo assim, sempre que eu entro no GTA, a primeira coisa que eu faço, pego um carro e vou para a loja de armas. Exatamente. Vou para o município. Eu quero ver o que tem de novidade lá. Aí eu entrei lá para essa nova Reich que tinha duas armas. Tu viu? Era um canhão laser. Sim, uma pistola alienígena. Eu comprei as duas. Meu irmão, 500 mil cada uma. Depois que eu vi que eu gastei um milhão, eu falei, puta que pariu. Eu xinguei. Você não tem ideia de quanto eu xinguei, Luciano. Eu falei, não acredito que eu gastei um milhão e duas armas. Puta que pariu. Eu não estou gostando. A única coisa que eu não estou gostando do GTA V é isso. É que o jogo está cada dia que passa te obrigando mais a gastar dinheiro com ele. Gastar dinheiro de verdade para você continuar jogando. Porque, vamos supor, chegou a Reich, chegou a área nova. Se você não comprar uma Arquete lá dentro, uma fliperama, você não vai dar Reich. E é caro. Só para comprar um fliperama, se não me engano, é 2 milhões e meio, fora os upgrades que você faz. Aí você vai pegar, fazer... O pessoal fala que fazer 2 milhões no GTA não é demorado. Mas, cara, é assim. Para você conseguir fazer os seus negócios ali dentro renderem, leva tempo. E, às vezes, assim, eu não sou um garoto de 13 anos que chega em casa do colégio, senta a bunda e fica a tarde inteira no GTA para ouvir no fundo. E para fazer dinheiro. É, dá para ouvir. Vocês podem ouvir no fundo. Exato. É assim, eu não tenho esse tempo. O pessoal fala, ah, eu dei Division. Cara, o Dead Division, você gasta dinheiro com estética. Você quer comprar roupa, quer comprar comemoração, quer comprar skin de arma, ok, ele vende. Vai lá e compra. Só que tem um porém. Tudo isso que você está comprando, você pode ganhar durante o jogo. É. É a diferença. No GTA, não. Não, no GTA também. Você também pode ganhar dinheiro, mas vai demorar muito. Cara, eu tentei um tempo atrás, sem sacanagem, eu estava com um pacote de crime já comigo. Aí eu montei aquela rede de falsificação de documentos, que o pessoal falava que era mais fácil. Beleza, vou fazer isso. Aí comecei. Ah, como é que faz? Ah, você compra insumo, né? Cara, como uma empresa. Você compra insumo, você corre atrás de cliente, aí você acha cliente, você produz para ele e vai entregar. E você fazendo tudo isso, não é você automatizando o processo. Você faz. Não, você tem que fazer. Beleza. Aí eu estou com o meu carro lá. Não, não posso ir no meu carro, estou aqui no caminhão. Então bota a porra no caminhão que eu vou levar para o cara. Porra, beleza. Marquei no mapa, estou lá com o meu caminhão dirigindo na moral, né? De repente. De repente, vem um filha da puta que sai da terra e joga o carro em você, um batimóvel, velho. O caminhão roda que nem um pião. Quando você sai do caminhão, o nego já te jogou para o alto. É sinistro. Eu falei, que isso? É muito sinistro. Aí eu falei, tá, beleza. Então assim, além de produzir com essa porra toda e entregar, eu ainda tenho que me preocupar com os filhas da puta tentando me fure. Ah não, dá muito trabalho. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e gasta 80 reais, compra o pacote Tubarão Megalodon de 8 bilhões e acabou o problema. E foda-se. Só que cara, aquele negócio dá 80 reais todo mês. Não dá. Não dá. Aí não dá. Aí não. Então, esse que eu digo, o Division 2, aparentemente ele vai seguir esse estilo de evolução. O GTA V tá aí evoluindo. O mundo do GTA não para de evoluir. Sempre evolui. O Division 2 é capaz de seguir. Parece que vai seguir o mesmo conjunto. Nós estamos aí em Washington, vai vir em Nova York, de repente pode ser... Saia dos Estados Unidos, né? Exatamente. o mundo do Division 2 também vai ficar em constante evolução. Uma coisa que eu não acho é que você zera. Depois que você zera a primeira vez ele já evolui, né? Você vê que muda, chegam novas facções e as coisas... Então, o jogo já dá uma virada depois que você termina a primeira vez. É uma virada. Quando você fala assim, não, agora eu tô forte, tô bem no mapa. Tá bom. vai encarar a primeira equipe depois que o mundo vira pra você ver. Luciano, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que me incomoda muito no The Division é o seguinte. A galera entra nova, né? Os novatos... A galera entra nova pra jogar ela quer rushar. O que é o rush? É você pegar alguém que já é no mundo 5, né? No meu caso. E fazer as missões com ele. Cara, tu joga a missão pro difícil e vai pra trás da mureta e deixa o cara de mundo 5 fazer teu trabalho. E é o que acontece. Aí a galera pega, ela sobe pro nível 30 muito rápido. Então ela não explora o jogo, ela não faz as missões secundárias, ela não livra território, ela não aprende a jogar. Eu vejo que muita gente reclama. Ah, fiz tudo. Não tenho mais o que fazer. Que tudo que você fez? Ah, fiz todas as missões. Cara, você fez todas as missões secundárias? Aí eu comecei a perguntar pra um cara uma vez. Você fez todas as secundárias? Ah, fiz algumas. Então faça as secundárias. São muito boas. Você já fez a caçada? Você já fez a caçada aos Hunters? Pra quem não sabe, os Hunters, no The Division 1, eles apareciam no subsolo em determinadas missões e níveis de dificuldade. Eles eram personagens com as mesmas habilidades que você como a gente tinha, mortais, muito difíceis de matar, mas se você conseguia matar, você ganhava, porra, o prêmio valia muito a pena. No The Division 2, eles aparecem no mapa. Teve um Hunter, que eu não consegui pegar porque ele me acertou primeiro. Que você tem que ir em um determinado local do mapa às 11 horas da noite, chovendo. Tem que cumprir essa... Tem que cumprir todos esses pesquisitos. Aí quando você tá passando na rua, ele tá em cima de uma casa com um sniper só mirando em você. É um tiro. É um tiro. Se você passar na rua, ele vai te acertar e vai sumir. Aí ele demora três dias pra aparecer de novo. Como é que você pega ele? Nessas condições que a gente falou previamente, você tem que dar a volta, contornar a rua, entrar pela parte de trás do prédio, ter um beco. Você tem que vir num beco, num sapatinho, aí tem uma lata de lixo à esquerda desse beco. Você vem com o sniper, tá? Você vai chegar no sapatinho e vai pegar o cover ali e vai armar o sniper pra fora. Quando você fizer isso, o do Hunter não vai te ver. Você vai ter a chance de acertar um tiro. Tem que acertar na cabeça. Tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Pum! Aí você pegou isso. Ah, o que você ganha? Você ganha a máscara do Hunter e, se eu não me engano, uma peça pra montar a tagarela, que é uma submachine gun, né? Uma submetadora. É uma P90 com pente estendido. A bicha é cospibala. É violenta. Então, esse é um exemplo. Detalhe, você ganha um pedaço da arma. Um pedaço. Olha só. Pra montar ela, você vai coletando, fazendo missão. Então, você tem, esse é um exemplo, você tem outros Hunters que eles aparecem em determinados locais. Todos os... São oito Hunters. E cada Hunter te larga uma chave. Essa chave, você abre uma mala na base de operações, que é a Casa Branca, pra ganhar uma arma exótica. Eu não lembro qual é que você ganha. Mas você ganha uma arma exótica. Então, assim, o game, ele te dá muita coisa pra fazer. Agora, com a atualização, você tem as missões do Pentágono que estendeu a história. Sim. E quando você compra o passe-temporada, vem aquelas missões específicas. as missões especiais que complementam a história também. Você tem a Raid. A Raid, o pessoal chorou tanto que o pessoal botou uma dificuldade mais baixa na Raid, que é a iniciante, pra galera aprender a jogar a Raid, pra poder fazer a dificuldade dela. Pô, eu lembro que no começo lá, quando a Raid foi lançada, teve uma matéria até que parece que depois de um mês, um mês e pouco, só duas pessoas tinham conseguido concluir a Raid. Durante um mês e meio, somente duas equipes, uma americana e uma brasileira, conseguiram concluir a Raid. Sinistro. Olha isso. Não. Eles tiveram que bater a dificuldade. Pega um vídeo no YouTube. Vai no YouTube e fala Raid The Division 2. E olha as fases. Tanto que na Raid, você pode salvar no meio dela. Você pode continuar do meio dela pra frente. Pra tu ver como o nível de dificuldade dela é tão alto, que ela te permite, se você chegar a um determinado ponto, você pode parar aqui e no outro dia voltar daquele ponto. Caraca. Então assim, quando a pessoa vira e fala eu já fiz de tudo no The Division. Tem certeza que você já fez de tudo? Tá bom, cara pálida. Tipo assim, tá bom, cara pálida. O jogo tem muita coisa pra fazer, irmão. Muita coisa pra fazer. Eu fico imaginando, cara, a pessoa já fez tudo. Então ela é esse tipo de pessoa que eu falei. Ele é um cara de 13 anos que chega da escola, senta a bunda e joga. Mas porra, eu não tenho esse tempo. Cara, eu tenho The Division nas minhas duas plataformas. No Xbox e no Play 4. Eu tenho aqui o clã da Sussu no Xbox e lá no Play 4 eu tô com Peacemakers que é um clã de lá que me convidou mas eu ainda não consegui fazer uma missão com eles. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Outro dia eu tô no WhatsApp com eles e eu tô falando gente, me desculpa. Eu não tô com tempo de sentar e jogar. E eles marcam, cara, pelo menos uma vez por dia tem raid. Uma vez por dia tem um grupo fazendo raid. Eu falei, eu ainda não fiz raid no Play 4. Eu tenho que sentar pra fazer raid com eles. Mas e o tempo? Então quando eu vejo a galera falar assim Ah, eu já fiz tudo. Pô, irmão, na moral. Tu comeu isso aí com farofa. Ou como 90% das pessoas não fez tudo. Mas disse e fez. Não, eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Eles ruxam o PVE pra ganhar o nível 30. Aí ruxa pra ganhar o mundo 5. quando chega no mundo 5 vai pra zona cego. Vai morrer lá, passa raiva. Aí vai lá, morre, passa raiva, xinga, fala que o jogo é ruim. Eu, como no Division 1, como no Division 1, eu cheguei no nível 30, eu, entendeu? Jogando e morrendo. pra mim, porra. Pra mim, o que vale é isso. Tu já jogou o novo modo do Division? O Hardcore? O Hardcore? Não, ainda não. Não? O que que é isso? O Hardcore você cria um novo agente. Você começa o modo de história todo de novo. Só que tem um porém. Se você morrer, acabou, Game Over. Começa outra agente. O que é isso? Não pode morrer. Não pode. Nesse modo, você não pode morrer. Se você morrer, ah, morri. Fiz o nível 30. Mundo 1, Mundo 2, Morri no Mundo 5, Zara. Começa outra agente. Ah, vai, né? Pode parar. Não, ué. Ué, mas e aí, Luciano, pra você ter ideia, tem gente que fez a raid no modo Hardcore. Que isso? Já. Tem três equipes agora que fizeram a raid no modo Hardcore. Três equipes. Três times de oito conseguiram terminar o modo Hard. na dificuldade Hardcore. Ou seja, ninguém morreu. Que isso? Tá louco. Aí é que tá, Luciano, não acho que tá louco, eu acho que é a forma como você encara o jogo. Por exemplo, eu encaro o jogo como um jogo de tiro tático. Se você vai me ver jogando, eu não chego dando tiro. Eu olho como é que tá, tá tudo aglomerado, se eu tô aglomerado, por que eu vou dar tiro? Eu jogo uma granada, caralho. Sim, eu também faço isso. O outro mundo do mesmo jeito e mais rápido. ou se eu tiver com uma build de habilidade, cara, vou pegar uma comédia de drone e deixar a bicha fazer o trabalho dela. Eu geralmente faço o que? Eu geralmente faço o que? Eu chego no lugar, aí eu tô protegido. Eu olho, 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 beleza, tem uns caras ali. Aí eu vejo o lugar alto, taca torretinho. Torretinho começou a agir, eu ajudo com ela. E isso se chama tática. A intenção do Division nunca foi ser um shooter. Ele é um jogo de tiro tático. Você tem que se posicionar. Qual é a melhor posição pra você ser uma emboscada? Melhor posição pra você se proteger? Melhor posição pra você atacar? Quando as pessoas começam a jogar desta forma, o game é encarado de outra forma. Quando você joga simplesmente chegando dando pipoca pra tudo quanto é lado. De jogar em Rambo. É, vamos jogar de Rambo, vamos. E quantos Rambos eu conheço, cara? Eu entro às vezes pra fazer as missões, né? Vou fazer a missão semanal, que sempre tem as invasões. Aí, como eu tô fazendo com os caras, tal. Tem sempre um Rambo no grupo, irmão. Tem sempre um Rambo. O cara mete o peito, vai pra cima do adversário. Aí quando chega lá, cai. Não, pior isso, porque você tá com galera. Aí vem alguém jogando Rambo. Cajau de Rambo. O cara vai lá na frente, vai embora. E pô, 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 joga de Rambo. Aí o cara cai, morre, fica lá. Aí fica gritando. Aí a gente chega lá, a gente vai e não dá tempo de chegar lá. Ele morre. Aí ele fica puto. Porra, ninguém me ajuda aqui. Quantas vezes. Eu já fui quitado de grupo. Eu já fui quitado. O Diego me expulsou de grupo. Porque o cara dessa brincadeira, ele caiu. Dois caíram. Fiquei eu e um outro cara. Esse outro cara, meu irmão, foi tentar salvar um deles. Caiu. Fiquei só eu. Não tinha como eu salvar o grupo. Não tinha. Eu tinha que matar primeiro os dois caras que estavam querendo. Aqueles dois grandões de armadura. Não, dois grandões de armadura. Falei, meu irmão, eu peguei a coméia de drone, joguei. Deixei. Porque essa coméia, ela provoca sangramento. Ela provoca um dano e sangramento. Nesses caras, ela não faz muita coisa, não. Mas com o meu set, como ele tem uma habilidade, que é o seguinte. Essa coméia, ela dispara um pulso eletromagnético, acho que se não me engano, de 30 em 30 segundos. Isso pode acontecer. Quando isso acontece com esses grandões, eles ficam desnorteados. Então, eles param de atirar. Cara, é meia hora de pegar o rifle e sapecar a proteção do cara. Aí eu destruo a proteção, derrubo um. Aí, quando eu derrubo a proteção, quebra a proteção, eu sei que se eu jogar uma granada, se eu jogar uma mina guiada, vai fazer dano naquele cara. Então, qual é a minha ideia? Derrubar o cara? Cara, eu sei o seguinte. Eu derrubei o primeiro. O segundo quase me pegou. Eu consegui voltar e usar um kit médico. E a mesma tática. Joguei a coméia, deixei a coméia trabalhando, enchei a minha bolinha, joguei a bolinha e comecei a destruir a proteção. Quando eu estava destruindo a proteção do cara, os caras me quitaram. Porque eu não levantei ele. Estou falando, cara. Você tem todo tipo jogando The Division 2. Agora, eu não vou mentir, não. A Ubisoft, ela peca porque ela lançou o Division 1 capado e foi melhorando com o tempo. O 2, ela fez a mesma coisa. e está melhorando com o tempo. Eu não sei se, para um 3, as pessoas vão ter a mesma confiança para esperar. Sabe o que vai acontecer no 3, por exemplo? Eu sou louco, eu adoro o jogo, eu vou comprar ele no lançamento. Eu vou jogar desde o primeiro dia. Foda-se. Mas vai ter muita gente que vai falar assim, não, não. Deixa os otários comprarem. Quando a coisa estiver acertadinha, eu compro. eu vou comprar por menos da metade do preço da metade e vou comprar por ele organizado. Então, assim, a Ubisoft, ela tem que parar de lançar o jogo dessa forma. Ela tem que começar a já lançar ele redondo e aplica uma melhora aqui e uma melhora ali. que se lançar da forma como está lançando agora, não sei se sai um The Division 3 não. Vou ser bem sério. É complicado também você lançar um mundo, um jogo desse tamanho, com um mundo desse tamanho, um nível desse tamanho, redondinho no online no day one. É muito difícil. É, é muito difícil. Eu concordo, eu concordo. Todo jogo desse estilo sempre vem evoluindo. Mas eu vou te dar um exemplo, cara. o The Division. Você lembra o GTA 5? Nossa senhora. Lembra os primeiros bugs? Lembra os primeiros bugs? Eu fiquei bilionário naquela merda. Porra, eu dei um tiro na cabeça de um cara e ganhei 10 bilhões. Eu lembro disso. Eu fiquei bilionário também com os bugs. Não vou mentir. Eu fiz bug pra caralho do GTA. Não tinha tempo de jogar aquela merda. Que se foda. Eu queria ficar rico rápido. O maior maneiro foi que eu ganhei os 10 bilhões sem saber. Eu tava jogando, tava jogando, eu tava jogando. Aí, de repente, passou um cara na minha frente com a galera perseguindo ele. Eu dei um tiro nele e acertei nele. Pá, aí matei ele. De repente, ali em cima. Uma porrada de números. Eu falei, que isso, Jesus? 10 bilhões. Só pra dar um bico no cabelo dele. Um tiro. E você tinha... O problema que eu acho, assim, você tem que só minimizar os bugs, cara. A Ubisoft, ela já tem um apelido de Bugsoft. Mas eu acho que ela pode minimizar. a gente tem um bom exemplo. Agora, recente, que ela lançou. Na minha opinião, tinha tudo pra ser o jogo do ano. Cara, nossa, que decepção. Eu me decepcionei. Eu me decepcionei. Eu me decepcionei muito. Nós vamos falar sobre o Breakpoint em outro vídeo também. Você viu que hoje foi anunciado que o Wildlands vai ganhar 25 gigas de atualização? Sim. Bicho, não fala não que o Wildlands eu sou apaixonado naquele jogo e não posso jogar. Ah, porque até mídia física, né? Ah, Luciano, digital, ele vira e mexe tá em promoção, cara, eu te falei. Nunca ficou na promoção boa, nunca ficou na promoção no nível do Division. Ah, nunca baixou de R$80,00. Nunca baixou. Eu fico puto. O meu tá aqui, ó, o meu tá aqui. Nossa, vai, né? Nós jogamos pra casa e pra casa, lembra? Nossa, Wildlands, meu Deus do céu. Que game divertido. É o que eu tô falando. Eu queria muito que o Breakpoint viesse assim, cópia escarrada com algumas melhoras do Wildlands. Só que eles botaram tanta coisa nova no game que, assim, eu falei, não foi isso que me atrapalhou. É a forma nova de jogar. Eles pegaram o The Division num mundo mais aberto ainda. Não, eu não fui... Foi só isso. Teve muita coisa que não funcionou, mas isso nós vamos falar no próximo. No outro podcast. Bem, cara... Você pode perguntar sobre o The Division 2? Eu acho assim, eu recomendo, é um game divertido pra você jogar com os amigos. Tá aí o Luciano que me deixa mentir, Ederson, Jarrão, André, não me deixam mentir. Vocês sabem que, porra, The Division 2 é muito divertido jogar com os amigos. Muito divertido. Muito divertido. Então, assim, eu recomendo, ele tá com preço bem acessível, já com o passe de ano 1. Você hoje tá comprando com preço bem mais em conta, então, quem ainda não tenha, eu recomendo comprar. Tem o rumor do Game Pass, né? É, tem o rumor que ele pode ir pro Game Pass, que é melhor ainda. Você pode testar alguém e ver o que a gente tá falando. Eu não vou falar pra vocês que ele é perfeito, ele tem muito erros. Ele ainda tem alguns bugs que estão sendo corrigidos. Outros foram corrigidos e criaram outros bugs. Aquela velha história da Ubisoft, quem conhece o jogo da Ubisoft sabe que tem esse mal. Se eu vou lá dentro, eu vou lá dentro aqui. A Ubisoft teve esse problema, mas na moral, diminuiu escandalosamente. Eu digo, vou dar um exemplo, o Watch Dogs 2. Eu sou apaixonado na hora que eu jogo. Adorei, adorei. Bicho, eu não peguei um bug até hoje. Ah, eu não peguei o bug no Assassin's Creed, no Unity. Eu não peguei bug. Eu joguei o jogo todo sem pegar bug. Isso é bruxaria. Isso aí é bruxaria. Eu acho que eu fui o cara mais sortudo do mundo. Eu comprei o Unity, eu joguei ele do início ao fim sem pegar um bug e eu zerei ele antes da primeira atualização. Ou seja, eu... Você foi muito cagão. Eu fui muito cagão, não peguei nenhum bug. Nenhum bug dele, eu peguei. Você foi muito cagão, porque eu peguei um... mas não sentado em cima da árvore. A árvore estava atravessando o foot dele. Ele estava sentado na árvore. Não você tem a ideia. Eu peguei bug no Assassin's Creed, no Origins. Todo mundo falou, ninguém pegou. Eu peguei. É, cara, é Ubisoft. Ela meio que dá uma sorteada. Se você for escolhido, você vai ver um bugzinho. Mas, assim, dando uma nota de 0 a 10, eu dou 8 para o Diviso. Sim, eu também. Se você... É. Se você... 8 e meia, no máximo. Isso, isso. Se você quer curtir um bom jogo de tiro com amigos, fica aí a dica. O Clã da Sussur também, a gente está junto. Se vocês quiserem, pô, vocês têm clã? Tem. Tem o Clã da Sussur World. Pode entrar lá, manda mensagem para a gente. Pô, Carvalho, me ajuda. Se eu estiver disponível, eu entro, a gente faz as missões juntos, eu vou ajudando. Só que é um conselho que eu dou. Não faça rush. Jogue as missões. Libere as regiões. Faça um ponto de controle. Aprendam a jogar. Aprendam a pegar cover. Isso, aprendam a pegar cover. A usar as habilidades. Quando vocês forem para os níveis mais difíceis, vocês já vão estar safos, vocês já vão saber o que fazer. Não façam como muitos que eu vejo aí que fazem correndo, aí vão montando uma build conforme manual de instrução. aí quando vai para a zona cega, cara, tu vê que a build do cara tem aquelas características. Pã, 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 pã. Aí você sabe como derrubar o cara. Uma vez eu peguei um cara com a minha build de aparelho. Minha build de aparelho, para você ter ideia, ela tem um de arma de fogo. Um, um. Um ponto de arma de fogo. Em compensação, ela tem 17 de aparelho e 8 de vida. Ou seja, eu aguento porrada e os meus aparelhos são fortes. A minha bolinha, eu falo, meu irmão, se eu soltar a bolinha e pegar, fodeu, vai morrer, vai explodir. Eu fui para a zona cega, foi mais poucas vezes que eu fui para a zona cega, eu lembro disso até hoje. Eu vi o maluco, o maluco, distro, derretendo. A arma do cara estava derretendo. Cara, eu não passei a perto. Eu joguei o drone para fazer sangramento, o drone caiu atrás dele, até ele perceber. Eu já tinha acertado três rajadas de drone, ou seja, meu sangramento ficou cheio, eu vi a barra dele e parecia um relógio, uma contagem regressiva. E eu soltei a minha bolinha. Acabou. Eu não dei um tiro. Aí o cara, qual era a coisa? O cara focou em dano, ele tinha um dano fodido, mas ele tinha uma vida muito pequena. Então, se, por acaso, o dano dele não pegasse, ele morria fácil. Morria fácil. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, usem os conselhos dos youtubers, olhem como eles façam e adaptem para uma forma de jogo de vocês. Ou vão aprendendo. Usa para aprender, não copie. É só um conselho que eu dou, só isso. Ou aprenda por si mesmo. De repente, às vezes a experiência é a melhor coisa. Eu vou fazer na tentativa de erro. Você pode pegar esse. Não, Luciano, acredite, olha o YouTube, olha como ele faz para você ter uma noção. E aí, você adapta da sua forma. O tentativa The Division é grande pra caralho. Ou vocês fusem o Sussu Style, que é pegar uma arma e pimba. E se adaptar, ou isso. Isso aí não vou ficar muito forte não, mas vai ficar divertido. É isso aí, galera. Acho que ficou um vídeo legal da nossa opinião. A gente vai fazer isso com outros jogos também. A ideia nossa é lançar vídeos periódicos, talvez, ou algumas notícias e tal, periódicos no site. E nós estamos decidindo se o feedback vai voltar ou não, a gente não sabe. Mas o podcast, o podcast vão. Isso aí é. Eu acho que o feedback hoje a gente está fazendo, a gente está soltando durante a semana alguns comentários, algumas notícias. Essa semana foi muito fraca, não teve nada de novo. Então a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer um feedback sem ter nada? Isso. Entendeu? Aí teve muito rumor, mas não teve tanto. Então o que a gente preferiu falar sobre um jogo, aí agora vai decidir qual é o nome dessa gracinha, o nome que ficar, vocês vão ver aí no início. É isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Um pequeno abraço. Fui. Valeu. Valeu, galera. Tchau.